A Cláudia está há quanto tempo no Anjos do Bem, Cláudia? Nos Amigos do Bem? Amigos do Bem, perdão. Então, eu resolvi montar o grupo, essa ideia foi minha. Começou a partir de você? Começou a partir de mim. Que legal. E por que você idealizou, vou montar o Amigos do Bem? Por quê? Então, eu tive um 2021 muito difícil. Logo no início eu perdi a minha mãe com câncer. Decorrido menos assim de um mês eu fiz uma cirurgia e depois dessa cirurgia eu descobri que eu estava com sarcoma. Passado alguns meses eu tive que me submeter a uma outra cirurgia. Eu já estava fazendo acompanhamento lá no Heliangote. E em agosto daquele ano, estava naquele auge da pandemia, Eu e meu namorado testamos positivo para a Covid. Nós tivemos muito ruins. E infelizmente ele foi a óbito da Covid. Ele faleceu no Covid então? Faleceu no Covid. E eu falei assim, gente, tantas coisas acontecendo, um ano muito complicado. Eu sempre fui assim, de gostar... Isso tudo em 2021? E 2021. 21. Eu sempre gostei da prática da solidariedade. Eu sempre gostei de ajudar as pessoas, de estar estendendo a mão a quem esteja necessitado e que estivesse ao meu alcance. Perfeito. Foi quando eu pensei, poxa, eu vou criar um grupo, chamar uns amigos e tentar fazer algo para pessoas que estejam necessitadas. E assim, a gente tem sempre aquela coisa, quando eu aposentar, eu vou ajudar alguém, eu vou ajudar uma instituição. Quando eu tiver poder no financeiramento, né? É, quando eu ganhar na loteria, eu vou ajudar as pessoas. Só que esse quando pode não chegar. E eu percebi isso quando eu tive o Covid. Porque foi alguns dias que eu passei no hospital que eu pensei, eu não vou mais ver meus filhos. E eu percebi que a vida é muito frágil. A gente está aqui hoje, amanhã pode não estar. Então, para que eu vou deixar eu envelhecer, aposentar para fazer? Vamos fazer agora, no hoje, no dia de hoje. Muito bem. Daqui a pouco eu quero que você continue essa história que eu percebo que você fala com tanto sentimento, com tanta emoção. Sim. E não é para menos, por tudo que você passou. E passou, porque tudo passa. Exatamente. E hoje você está ajudando pessoas a virar essa chave também. Sim. Maurício, boa tarde. Eu quero cumprimentar aqui o Maurício na sequência. Maurício também compondo esse grupo, esse movimento que foi fundado pela Cláudia. Seja bem-vindo, Maurício Araújo. Boa tarde, Robson. Boa tarde à sua equipe e seus ouvintes. Sempre um prazer estar com você. Obrigado. O que você te levou a engajar com a equipe desse movimento Amigos do Bem? Eu já venho fazendo esse trabalho há 20 anos. E tem um projeto que se chama Arte e Ação Social. Eu faço os meus trabalhos artísticos e troco em cestas básicas. Certo. Você já conhece. Conheço. E conhecendo a Cláudia, vamos abraçar essa causa. Estamos juntos. Maravilha. E você tem visto de 21 para cá resultados dentro do programa? Quanto tempo você está compondo aí o time? Bom, essa ideia da Cláudia agora é nova. Mas o nosso trabalho já é antigo. Então, quando a gente resolve unir, dar as mãos, é justamente para fortalecer e ter forças. A coisa cresce. Muito bem. O Cláudia, eu quero que você apresente a Fabiana. Fabiana, você me relatou aqui hoje na pauta, que ela passou, ela também vai falar, mas o motivo que ela ingressou com vocês. Então, ela trabalhava para um amigo em comum, o Marcondes. E quando aconteceu o incidente com ela, chegou para mim, através do Marcondes. Então, eu falei assim, espera aí, gente, a moça está hospitalizada, está necessitando, deixa eu buscar quem pudesse me colocar em contato com ela. E foi aí que eu a conheci. A conheci, assim, mensagens de celular, ela ainda estava hospitalizada, e eu perguntei, Fabiana, o que você está precisando? A preocupação maior dela naquele momento era com os filhos. Então, eu falei assim, o que eles estão precisando? Aí ela falou comigo para levar frutas, alimentos para os filhos dela. A Fabiana ficou conhecida nos jornais, que ela sofreu uma tentativa de homicídio. E, infelizmente, ela veio a perder uma das mãos. Fabiana, boa tarde, seja bem-vinda ao programa. Lamentavelmente, por uma fatalidade de agressão que você passou, mas passou, hoje você está dentro de um programa que ajuda pessoas. O que foi para você a importância do Amigos do Bem? Boa tarde, Robson. O que foi e o que está sendo? Boa tarde a todos. Boa tarde. Eles tiveram um papel muito importante na minha vida, no momento mais difícil. Me ajudaram para caramba. Sofri essa tentativa de homicídio, fiquei hospitalizada. Foi onde a Cláudia me procurou. Me procurou. Ela e toda a sua equipe me ajudou demais. Que ano que aconteceu isso com você? Foi em 2022. Em novembro. Olha só, logo que você estava começando, né? Sim. O Amigos do Bem. Sim, sim. E naquele momento... Isso foi em Uberaba? Foi em Uberaba. E te levou a perder uma mão? Sim, uma das mãos. Meu Deus, que fatalidade. Uma das mãos. Houve justiça? Sim, houve. Houve. E naquele momento eu não trabalhava. Eu não trabalhava, assim, de carteira assinada. Eu dormia no chão. Foi onde os Amigos do Bem me comprou uma cama nova da loja. Entregou na minha casa. Me ajudou com mantimentos. Me ajudou bastante. E eu acredito que eles também têm ajudado muitas outras pessoas por aí. Certo. E hoje você está dentro do projeto, participando com eles para poder compartilhar dessa sua experiência e ao mesmo tempo ajudar pessoas? Não, não, mas se um dia der certo eu pretendo, porque eu quero fazer o bem também. O que tem que fazer para fazer parte do Amigos do Bem? Então... Porque seria de grande importância ela também engajar com vocês. Exatamente. Nós somos um grupo pequeno ainda, sabe? A gente tem oito ou dez participantes. Ok. Então, assim, a gente entra nesse grupo, a gente paga uma mensalidade que é, assim, irrisória e de 50 reais cada participante. O que é o destino dessa mensalidade? Então, exatamente quando chega para nós casos, como a da Fabiana, como já chegou... Para ter um caixa. Isso, para a gente ter um caixa. Poder fazer um recurso de ajuda ali. Porque antes a gente fazia o seguinte, teve o caso da Fabiana, aí eu coloquei no grupo, a gente falou assim, ah, cada um dou uma quantia e a gente destinou para ela. Certo. Então, é um grupo de WhatsApp ainda. Ok. A minha intenção é crescer, é um dia ter uma ONG, que aí a gente pode ampliar a ajuda às pessoas. As captações. Exatamente. De recurso e ajudar mais gente, né? E a gente também tem uma parceria com uma casa espírita que faz a pizza solidária. A gente vende a pizza e metade do recurso vem para o grupo, vem para o caixa do grupo. Muito bem. Entendeu? Então, assim... E todo mês tem a sassão da pizza? Não. A pizza é quatro vezes ao ano. Quatro vezes. Isso, duas vezes no primeiro semestre e duas agora no segundo semestre. Muito bem. Inclusive, a pizza solidária desse, a última nossa, é agora dia 28. Para fechar o ano. Exatamente. 28 de? De outubro. Esse mês ainda? Esse mês, no próximo sábado. Então, é sábado agora. Exatamente. Dia 28, sábado agora, quem quiser ajudar e saborear a pizza, você vai comer ela com aquele sentimento de solidariedade. Você pode... Tem um telefone que você pode passar para o pessoal? Sim, é o meu número. É o seu número? É. Chama no seu número. Exatamente. E aí, você já vai garantir a pizza da pessoa? Isso. Por quanto? 35 reais. 35? Seis pedaços. Qual que é o telefone seu? O nove? Não. Minha área é 38 ainda. Ah, então vamos pular. DDD 389... 9875... 9875... 4249... 4249. Você fala com a Cláudia Quadros, que é essa aqui que está conosco. 389... 9875... 4249. Chama ela no WhatsApp. Quem quiser também, pode chamar no WhatsApp aqui do programa, que nós vamos auxiliar você a chegar e já garanta aí o seu pedido de pizza. Maurício, o que você enxerga hoje as principais dificuldades sociais em Uberaba? Primeiro que se trata de um problema crônico no Brasil, não é só Uberaba, né? E mais político também, em todos os âmbitos. Então, essa é a nossa grande luta, porque não é uma luta só nossa, que não é uma coisa tão fácil. Isso é uma estrutura familiar, religiosa, cultural, espiritual, é uma coisa muito ampla. O trabalho de vocês tem como fazer uma ação, sei lá, se vocês já pensaram nisso, de pegar essas pessoas que ficam pelos semáforos da cidade, inclusive alguns não são nem brasileiros, e estão lá só pedindo, pedindo, pedindo uma moedinha, falando, eu estou com fome. Agora virou moda a gente ver a placa deles assim, estou com fome. E vai passando no semáforo ali para sensibilizar as pessoas. E aí, dia atrás, eu falei com ele, estou precisando de um serviço aí, de uma mão de obra. Eu tenho um serviço hoje de fazer uma panfletagem, quer dizer, uma coisa simples, que qualquer um faz. Quem está pedindo moeda, eu acredito que dá conta de entregar um panfleto também. Aí a pessoa falou que não podia, que ele não ia ter tempo. Durante três anos, eu estava na presidência da Casa São Pio, que acolhe pessoas de rua. São Pio. Hoje está lá o Renato. Renato, Renato Vinal, é o gestor. E o nosso grande trabalho é tirar essas pessoas da rua, porque elas não querem sair das ruas. Olha aí. Grande parte não querem. Porque no semáforo, elas chegam a arrecadar 100 reais por dia. Nossa. É fácil. E tem uma vida livre. E para você levar uma pessoa dessa para uma casa, lá tem regras. Sim. E essas pessoas não querem respeitar regras. Que situação, hein? É muito difícil. Não é um ser humano, é difícil. E aí, como resolver uma situação dessa, né? É, o Estado não consegue. A Cracolândia é o exemplo. O Estado não consegue. Está realmente poluída. As esquinas com essas situações. E aí está aí o Maurício colocando o motivo, né? O cara está lá, chega a ganhar 100 reais num dia de moedinhas. Quem que vai sair? Faz as contas, né? Esses dias eu estava numa drogaria da cidade. E era tardezinha e chegou um pedinte com um pacote de moedas, entregou para o caixa. A menina trocou as moedas para ele. Ou seja, já virou até uma moeda de troca. Ele ganha as moedas e troca numa farmácia, né? Ou num bar ou num restaurante. Para eles é bom. Então, fica bom para todo mundo. Muito bem. Muito bem. Olha, você pode fazer perguntas aqui. Hoje eu estou aqui com um grupo de Amigos do Bem. Que, quem sabe, breve vira ONG Amigos do Bem. É uma meta, né, Cláudia? De vocês. Ah, eu pretendo. Vai chegar lá, vai chegar. E aí a coisa cresce, né? Agora, vamos...